Aqui está o nome dos ganhadores do Bilhão do Supermercado Cita. Quem faturou os 10 mil reais foram Naizira José Martins, Francisco Vilar e Evandro Tassilva. Os ganhadores dos 15 mil reais, Melissa Lopes Feitosa, Juscel de França Batista e quem levou os 25 mil reais foi Leonor Amor. E o felizado que faturou sozinho 35 mil reais em Dinheiro Vivo. Francisco das Chagas da Silva. Esses foram os ganhadores do Bingão do Supermercado Cita. Parabéns a todos os ganhadores. E aguardem que em breve vai ter muito mais. Supermercado Cita. Nosso prazer é te servir bem.